É uma coisa de droga É droga? É anotação de tráfico Explica pra gente aí, polícia, por favor Olha lá, se liga galera Caminhada de droga, hein, se liga Aqui tá, ó, cinquenta por, dez reais, quinhentos Trinta chá de cinco, cento e cinquenta Dessa pegada assim, nem no Brasil urgente, hein Aqui tem doze por de cinco, sessenta Onze por de dez, cento e dez E aqui vai seguindo aí os valores Valores e quantias Tá aberto? Dá uma olhada aí se não acha nada Cara, mas tá com... Tenta abrir aqui ó, roupa de tráfico Dá pra abrir? Vazio? Tudo vazio, chá Você não está no Brasil urgente Você está no canal delegado da Cunha Vinte chá, duzentos Você não está no Brasil urgente Você está no canal delegado da Cunha Esse não é o Marcelo Moreira É o Gabriel mesmo Marcelo é o meu amigo, hein É isso aí, achou Não, não é o Marcelo Moreira, gente É o Gabriel Não, não é o da Tela É o da Cunha É do tráfico o bagulho, velho Galera, aqui ó, operação nervosa A contabilidade do tráfico Tá dentro do local Que estavam os pássaros Dinheiro Muita droga Bingo Caralho Puta, cara, meu dente voando Eu perder o dente, fudeu Muita droga, contabilidade Estourou Sucesso Obrigado Joga aqui uma sacola Boa caveira Tudo, tudo Olha, o cara é chique Isso é presente de Natal Isso é presente de Natal Show, sem palavras Tem, tem A gente tá aqui ainda A gente tá aqui ainda Cris, fica doce Cachinha de Natal da Biqueira Fica de Natal, sem dúvida Boquei no moeda Segura isso aqui Boquei moeda Caramba Tocou Tocou moeda Puta merda Vamos lá O pessoal encontrou algumas informações ali dentro da casa Tá indicando uma pessoa Eles conhecem a pessoa Vamos ver se conseguem encontrar Saiu uma equipe aí patrulhar pra ver se localiza As demais equipes As demais equipes fizeram o cerco Tomaram posição E assim que vieram o melhor momento aí Fizeram a busca Logrou o êxito em localizar aí Pra finalizar o ano aí e trazer mais tranquilidade pra comunidade aí né Que passa por um momento difícil A gente tenta amenizar esse impacto Na sociedade Aqui já foram feitas diversas apreensões né Todas elas aí Culminaram aí com A apreensão dos indivíduos E agora mais um deles Inclusive agora com Um dos documentos é localizado aí Uma das equipes saiu em busca de um indivíduo Que é o mesmo que é o proprietário da residência Aguardamos aí mais alguns minutos Pra ver se eles retornam Com esse possível praticante Que seria o dono dessa biqueira Nada é perfeito né Ele tenta iludibriar Mas graças a Deus aí Deus ilumina a nós todos aí Pra que possamos aí fazer um bom trabalho E azar o dele aí Que vai ter que passar o ano novo Atrás das grades né Havia pássaros silvestres né Que estavam aí no local Com bastante dificuldade Os mesmos aí aparentavam aí Bastante maltratados Cachorro também E aí conseguimos aí Resgatar os mesmos Tanto os animais silvestres Quanto os cachorros também Que já foram encaminhados No centro de zoonose caíras A gente presencia muita coisa Muito teatro Muita instalação Conforme já foi dito há tempos atrás Os traficantes aí Eles levam esse tipo de teatro aí Pra comunidade Pra tentar manchar A nossa imagem Perante a sociedade Os armamentos Como é que está hoje em dia Qual o preparo hoje A GCM Tem moto Tem 12 Vamos mostrar no local As taser Sim é A guarda hoje está equipada Com Arma de 380 Arma de 380 Adquirimos recentemente As CTTs 40 Carabina tática Já chegou as carabinas tática 40 Chegaram A gente vai habilitar os guardas Pra utilizarem O secretário que comprou A gestão dele Compramos 12 novas também Aqui ó Essa é do modelo antigo ainda Essa é uma canibra doce Antiga É uma canibra novas Mas o secretário comprou Umas novas Inclusive Só pra destacar A deputada Cátia Sastre Deu apoio E destinou a verba Para melhorar A polícia municipal De Caieiras Exato E o secretário Que fez a compra Sim Faz licitação e prende? Não Você faz licitação e prende da cana Ah sim Tem que fazer tudo O que mais? Mostra o taser Arma de eletrochoc Vamos lá Chega aí galera Vamos lá Vai fazer isso Vai fazer isso Vai Tem que encostar isso aí Perto de alguém Por contato Pera aí Pera aí Deixa eu entender Explica pra mim Secretário Por contato Seria aqui Aí tira o Sem o dardo Se tiver com o dardo Você vai realizar o disparo Realizou o disparo Tem outra pessoa Outra ameaça Ou o cara Conseguiu se desvencilhar Dos dardos Vai soltar os dardos E ir pro contato Se é necessário Vou fazer teste No Thiago Carga de reposição Qual que é a marca? É Spark Curso pra Côndor Curso pra Curso pra Poder usar Todos habilitados Pra utilizar Todo mundo Estou na reposição Entendi E isso fica preso Na pessoa Quanto tempo? Se não você ficar Perfeito Cada descarga São 5 segundos Mas você pode desligar Antes Você pode desligar E a descarga Vai surtir Que efeito? Ela trava Depois de 5 segundos Ela dá 5 segundos E desliga Apertar de novo Mas na pessoa Que recebeu Musculatura Qual que é a ação? A intenção É que paralise A intenção Do equipamento É que paralise O indivíduo São quantos volts A descarga De quantas Você lembra? Não me recordo Eu sei que a pessoa Que toma Nunca mais esquece É suficiente Pra nunca mais esquecer Você já usou Bastante isso? Não Não precisa O efeito Timidador É muito grande Você chega Numa abordagem Com a pistola E com essa aqui O cara olha pra pistola Não sente nenhum Temor Vamos dizer assim Mas quando você Saca ela Que liga o ponto De laser dela O cara Pelo amor de Deus Então você vê Que alguém Já tomou Em algum lugar E o negócio Sabe que não é bom É o choque É o choque É a mesma coisa Se enfiar o dedo 220 Ninguém gosta Então É a mesma coisa Só que aquela descarga É muito maior Algumas granadas Defeito moral Lacrimogênio Luz e som Entre outras Tem alguma aí Pra mostrar pra gente O secretário Acho que tava com a Romu A Romu levou Geralmente a equipe de Romu Que leva Galera Pra quem tá chegando Agora Desculpa secretário A gente tá aqui Aguardando a perícia Porque tem um local Aqui lacrado Com vários animais silvestres Olá galera Bom assim ó Mais uma vez Fui convidado aqui Pelo pessoal Da GCM De Caieiras Pra uma operação Já me sinto parte Dessa família aqui Uma honra Me receberam muito bem Secretário Rigo Que eu já falei O secretário Que não fica atrás da mesa Esse vai ser o apelido Só que a gente saiu hoje Por uma ação comunitária No primeiro momento De lá O pessoal de motos O grupamento Pediu apoio Chegamos aqui Primeira cana de droga Achou uma pequena porção Continuaram Três animais Com maus tratos Três ganhos Continua secretário Vai Três cães Em situação de maus tratos Eles estavam vivendo Nas fezes Na urina Deles mesmo Um dele Um dos cães Estava preso numa corrente Menos de um metro De comprimento Pisoteando tudo O que ele fazia ali E outros dois cães Vão um quartinho escuro Aqui do lado Acorrentado Abaixo desse quartinho Onde tinha os dois cães Diversos pássaros Doze 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 pássaros Presos em gaiola Devido a isso Ficamos aguardando A perícia chegar Até que Até que o momento Ele não se aguentou Até que o homem Não se aguentou Pulou a janela Foi isso? Aí foi localizado Mais uma quantia De dinheiro E aí o antigão Fala aqui com nós E aí o antigão Pulou a janela Junto com o Gabriel E estourou o barraco-bomba Cara Então Ou seja Uma enxadada Cinco Cinquenta minhoca Galera Vamos ter outros Trabalhinho social Começou no social Quem quer trabalhar Trabalha Quem quer ficar em casa Assim É o que eu falei Da Cunha É GCM De Caieiras Futebol Clube Já faz parte da equipe Já estou contratado Temporariamente Mas assim Isso aqui é uma família Divertida Legal E se tem em casa E assim Eu vou apertar a mão De todo mundo Para que vocês vejam Como é bom A gente mostrar O nosso trabalho E trabalhar De forma descontraída Então Primeiro meu secretário Aqui Obrigado Eu que agradeço Prefeito Lagoinha A nossa guarda O prefeito Lagoinha O prefeito Lagoinha A confiança Que ele deposita Em nós Deixando que a gente Invista mais Nos nossos homens Isso aí não tem prazer E agora eu faço questão De apertar a mão Da tropa Da gente Vai baixar a punta Da linha A gente faz parte de baixo A gente faz parte de baixo A gente faz parte de baixo A gente vai voltar e vocês vão ver o secretário, o comandante que não estava, subcomandante e a galera aqui trabalhando muito ainda Decorem esses rostos porque são policiais de altíssimo nível Obrigado, até a cima deles